Música Olá, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros tomaram diversas decisões nas sessões dos dias 21 e 22 de março de 2012, respectivamente quarta e quinta-feira. Claro, você acompanhou ao vivo em direto do plenário. Agora nós vamos rever alguns dos principais momentos. Karina, pode-se dizer que houve uma concentração muito grande de ministros, particularmente na quarta-feira, em alguns processos bastante específicos, gerando muito debate, debates bastante interessantes, inclusive no plenário do Supremo. É, concurso público para preenchimento de vagas em serventias e ações judiciais. Entenda, serviços de cartários de notas e cartários de registros públicos. E também uma discussão muito grande acerca do Ministério Público de Contas, Ministério Público Especial, vinculado ao Tribunal de Contas, que é um órgão também, vamos dizer assim, que auxiliu o poder legislativo na editoria das contas do Poder Executivo, que também foi discutido na quarta-feira. E na quinta-feira o plenário também se debrufou sobre o Tribunal de Contas, no caso do Estado de São Paulo, que não teria em tese verificado a simetria existente na Constituição Federal acerca da composição do Tribunal de Contas da União para a composição do Tribunal de Contas no Estado de São Paulo. Então eu diria que o Tribunal de Contas foi uma discussão que portou as sessões plenárias tanto da quarta e da quinta-feira, mas não somente esse assunto. E esses temas serão destrinchados ao longo do nosso programa de hoje, começando com o primeiro destaque da semana. Na União de Segurança 26.860, relatório do ministro Luiz Fux, Gisar Balmão e da Serra Barbosa versus o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Uma candidatura de segurança em que três titulares de cartórios no Mato Grosso do Sul questionaram a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que os afastou dos cargos e determinou a realização de concurso público para preenchimento das vagas. Os autores da ação foram titularizados nas serventias extrajudiciais entre 1992 e 1994, quando a Constituição Federal de 1988 já provia, no artigo 236, parágrafo 3º, a exigência de concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro, como já adiantou a Karina, exatamente a atividade dos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça decidiu desconstituir estas nomeações especificamente. Por que, Karina? Bom, primeiro, você já disse que o PT teria violado a Constituição Federal, na medida em que essas denotações não teriam observado o princípio do concurso público, já que para prestar esse serviço a Constituição exige a afluiação em concurso. E segundo, porque eu disse que o ano do processo administrativo não se aplicaria aos casos em que houvesse uma violação da Constituição, como foi diretamente nesse caso. O ano do processo administrativo determina no seu artigo 54 que a própria administração pode reviver os seus atos, o princípio da autotutela administrativa, quando haver alguma violação nesse ato administrativo. Mas, neste caso, ele disse que o prazo de 5 anos para revisão desses atos da própria administração não seria aplicado aqui, já que essas denotações teriam sido feitas de 1992 até 1994. O artigo 54, o prazo decadencial de 5 anos, não seria aplicado, já que o ato violava, francamente, a Constituição Federal, razão da ausência do concurso público. Então, o CNJ havia um afastamento desse prazo decadencial e, por isso, determinava a anulação de todas essas denegações para serventias. E, contra esta decisão, foi apresentada este mandado de segurança, mas o processo não parou na verdade, porque ainda houve dois agravos, Carina, na verdade, os agravos regimentais apresentados juntamente com esse mandado de segurança. O que se trata? Conforme os agravos regimentais, eles querem participar do processo, o que faz a trânsito? Exatamente. Em um dos casos, outros titulares de 120, queriam aproveitar-se da decisão deste mandado de segurança, mas foi levado pelo relatorial, com o ministro Ares Grau. E, contra a decisão, veio um agravo regimental para julgamento no plenário. Em outro caso, seria um possível candidato aprovado em um concurso público que buscava, de uma certa forma, a titularidade de um desses cartários e que deu início a PCA, o procedimento de controle de iniciativa, junto ao CNJ, que culminou com a decisão do CNJ, que foi objeto de mandado de segurança. Em ambos os casos, o ingresso deles no mandado de segurança para apresentar a decisão foi indeferida pelo ministro Ares Grau, e, daí, deu esse agravo regimental junto com esse mandado de segurança no julgamento do mérito para serem decididos também. Trouxe o governo do ministro relatório Luiz Fux, que ele se manifestou pelo indeferimento do mandado de segurança. Imagina uma hipótese em que o exercício do direito se calca uma inconstitucionalidade, que equivale, evidentemente, à ausência de doação que é encarnada como um exercício tão dispensável para a precedência do princípio da proteção da confiança em paz. É, obviamente, o ministro Jornalense, e sua mocha magnífica currida de direito constitucional, sempre lembrou até a obra do professor da Universidade de Tudor, e faz, por ser, uma passagem do professor, do professor Aluno de Conte Silva, que exatamente compôs a comissão que eleitorou essa lei, que fez no seu livro o artigo 54, prevendo a recadência do direito da administração, e não se foi acusado. E ele se desejou exatamente nessa tendência escolar que é a melhoria da proteção da obra da obra, mas sempre desejado na ausência de doação. Tanto que o artigo 54 fala de exposto no caso personal, de simpões ou caso da cabeça, como pretendemos, mas sempre ressalvando as hipóteses de doação, a fé que elude a incidência do princípio da proteção da confiança como um conceitário da causa pela segurança jurídica que tem sempre constitucional no princípio do Estado de Direito. Diante dessas observações, presidente, eu estou entendendo a minha proposta de voto no sentido de denegar a segurança e considerar prejudicados os agravos regimentais interpostos. A ministra Rosa Wander, primeiro a votar na sequência, divergiu. Ela defendeu que o princípio da segurança jurídica seria, no caso, suficiente para justificar a concessão do pedido, com o entendimento de que estaria presente, no caso, a boa-feira dos impetrantes. Se o princípio da segurança jurídica que em base ao nosso Estado Democrático de Direito me parece suficiente para levar a concessão da lei, no caso concreto, onde o senhor J, agindo como a erva administrativa, que é, na verdade, caçou os atos que foram praticados na época pelo Tribunal de Justiça do Arco Grosso, fundados no artigo do Arco das Disposições Funcionais Transitórias da Carta Estadual. Então, com todo respeito à tese do Início Fungas, a não permanência, em absoluto, descaracterizada, a absoluta, balecer dos adios de ativados, ou daqueles a quem se destina a norma do artigo 54, que são muito também os beneficiários da aplicação do princípio maior, anujoso, inacestável, com todo respeito, no caso concreto, da segurança jurídica, proteção à confiança. Não consigo imaginar, com todo respeito, e reafirmando, que não desconheço os precedentes da Corte, em sentidos diversos, inclusive, já referido a minha antecessora, obviamente, a minha ministra, a Andressa, agora, que ainda, contra o qual, a decisão contra a qual, foi uma lei rar, desembargada de declaração, ainda pendente de, de insolução, questão sobre a minha relatoria. Eu, com relação a nós, foi liminar, acompanho integralmente, os fundamentos, do limite relator, e, mas, voto, senhor presidente, no meio, pela processão da LAR. O processo, que foi bastante debatido, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e que não foi finalizado, domingo, após o voto do ministro, relator, os sucs, como acompanhamos, se manifestando, pelo indeferimento da ordem, e a ministra Rosa Weber, como vimos, votando pela concessão, pedido de vista do ministro, de aço, que interrompeu o julgamento, do mandado de segurança, 26.860. A apresentação do voto vista, posteriormente, você vai contar, claro, em direto do plenário, ao vivo, todas as quartas e quintas-feiras, você, amigo da TV, justiça também, entre os destaques, das sessões plenárias do Supremo, aqui no plenário, todo final de semana. Nós temos, portanto, aqui os destaques da quarta-feira, na Carina, nós vamos agora, portanto, para um rápido intervalo, e na sequência, os destaques da sessão plenária, da quinta-feira, dia 22 de março de 2012, em destaque, portanto, aqui no plenário, na TV Justiça, daqui a pouquinho, estamos de volta.